Marcelo, por favor. Estou confiante, acho que eu fiz um bom trabalho e agora esperar a avaliação dos chefes para ver se eu vou subir dessa vez para o mesanino tranquilo. Pode me explicar o seu prato, por favor? Sim, eu fiz um creme de champanhe com creme de leite fresco e o champanhe. O foie gras eu congelei ele, depois eu fritei ele por imersão. Fiz um caramelo com um pouco de vinagre, a vieira eu selei com caviar e aqui é o creme de champanhe, só que eu tirei antes de virar o creme dessa cor. Acrescentei xantana e agar, deixei esfriar, aí eu cortei no aro. Eu quis dar uma ideia mais ou menos de que a vieira se parecesse, assim, brincar com essa que eu gosto. Vem aquela adrenalina de olhar para o chefe Jacquin e comer com aquela cara que ele faz emburrado. A gente não sabe se ele está bem, se ele não está. Quando o chefe faz essa cara, já ficou com medo, já. Meu Deus do céu. Tem bastante gordura, né? Tá? Sim. Tem que tirar do creme, né? Marcelo, adorei a apresentação do prato, gostei do uso que você deu para os ingredientes, gostei muito da imitação da vieira, mas... O paladar, o rei da gastronomia, muito gordo. O foie gras é gordo, redução de creme de leite é gordo e gorduroso, certo? E esse creme espessado com xantana também é gorduroso. Então, em textura é tudo gorduroso e em sabor faltam contrastes. O molho tem uma acidez muito interessante, muito interessante, mas falta outro contraste, pelo menos para quebrar essa gordura. Sim, Chef. É muito complicado. Sua loucura de hoje precisa de uma terapia. Sim. Às vezes não dá certo. É muito excesso de tudo. A simplicidade é o luxo do luxo. Personalmente, eu não gostei. Tá bem, Chef. Marcelo, o que predomina é esse excesso de gordura. Sim. Bota mais acidez, talvez. Tá bonita a apresentação, mas... Não foi dessa vez. Assim é que sim. A gente tenta na próxima. É. A gente nunca ganha em todas, né? É, não dá. Muito obrigada, Marcelo. A gente tem que ter dado um contraste mais desse país, nessa... Eu acho que... Fádia, por favor. Fádia, tudo bem? Tudo bom. Bom, aqui é um carpaccio de vieira. Em cima é um foie gras que eu fiz, congelei ele, fritei sobre imersão rápido, finalizei no forno. Um molho de champanhe, com pedaços dele também. Aqui é só uma peira caramelizada, coração da calchofra e alipuró. Cadê o molho de champanhe? Ele tá, é, ele tá entre a vieira e o foie gras. Falei não colocar muito, porque esse champanhe eu achei muito ácido, na verdade. Obrigado. Imagina, não vai ser. Eu acho que o foie gras tem um sabor muito único, um pouco forte. Quando eu comi, a vieira sumiu completamente, pela quantidade de foie gras. Talvez se você fizesse um medalhãozinho de vieira e uma lâmina de foie gras, iam aparecer os dois ingredientes. A pera se comunica bem, tanto com a vieira quanto com o foie gras. Tá bem temperado o seu prato. Gostei. Obrigada, tchau. Bom, é um clássico fogo quente com pera. Pera, que é amizade. O acachorro tá perfeito. Não precisa fazer as tu-tu-tu-tu-tu, isso é a vieira. Tem nada pra fazer nesse prato, você deve guardar pra fazer uma entrada ou outro prato depois. Mas é bem feito. O ponto do fogar é bom. É a pera, que é amizade, cocante, agradável. Obrigada, chefe. Obrigada. Com os elogios que eu ouvi dos jurados, eu tenho chance de ganhar a prova. Eu olho pro meu prato e falo, caramba, tá bonito, mas tá bem simples, né? Tá bem simples. Eu dou uma olhada em volta, né? O Dario, tipo, um prato sofisticado, assim, alcoívo, duas texturas de foie gras. Chique também. Vamos lá, chefe. Eu levo o prato insegura. Super insegura. E aí? Explique a sua plato. Chefe, tem uma alcachofra aqui. Primeiro eu dei uma cozidinha nela, depois põe isso no forno. Um óleo porol, eu soltei ele na frigideira. Aí eu fiz um molho de champanhe, mixando com o foie gras. Só que eu deixei puxado bem pro ácido, porque o coube e o foie gras é gorduroso. E o acachofra, você acha que combina bem? É que ela vai dar uma quebrada aí na gordura toda do prato. O que é isso, uma quebrada? Eu não consigo entender o que é uma quebrada dentro da comida aí, ô. Não? O que você achou na boca? Tá triste? Não, chefe. Tá triste? Não. Só um pouco ansiosa. Ansiosa. É. Gostou da prova? Gostei. Porque eu achei que não era uma prova pra você. Eu te acho uma cozinheira de outro tipo de ingredientes. Mais tipo eu, sabe? Uhum. Não? Tô errada, né? Não, eu gosto. Mais frescas. Uhum. É. As referências da gastronomia, as referências da cozinha, foi feita para os antigos, isso que a gente chama de dos clássicos, da cozinha clássica. Isso é a cozinha bourgeois, isso é a cozinha que eu gosto, deixo de sabor. A gente pega os livros de cozinha antigos, existe, por exemplo, o turno do Rossini, que é uma carne vermelha, com foie gras e com o molho do lado, até que vai a cachorra, eu acho. E não é todo mundo que sabe fazer, ó. Acidez do molho, um pouquinho exagerada pode ser, mas ela ajuda a pegar essa gordura dessa carne, esse foie gras, essa cachorra, e deixa tudo numa harmonia muito boa. Então, isso aqui é a perfeição do clássico. Uau. Parabéns. Obrigada. Isso é quebrado. Eu... Não achei que você ia se dar bem nessa prova, não porque eu não gosto de você, mas porque eu acho que cada cozinheiro tem um perfil diferente, e os ingredientes conversam com esse perfil e não sei porque eu achei que esses ingredientes não eram a tua... Você se deu muito bem. Mas nem é a receita, é como ela está feita. Usar um coube, que é uma carne super gordurosa, com um foie gras em cima, é um perigo, porque o tourné do arrocínio você faz geralmente com filha mignon, que não tem nada de gordura. Por isso você apoia o foie gras em cima, e quando o cliente come as duas coisas juntas, fica uma carne gordurosa. Você pegou uma carne que tem muita gordura intramuscular, colocou gordura por cima. E aí, o que você fez? Um molho sensacional que equilibra tudo. Parabéns. Obrigada, chefe. O seu prato foi bem construído, realmente esse molho ele deu uma quebrada. Não gosto de separar, mas é uma equilibrada. Poucos ingredientes, saboroso. Tá com vontade de chorar? Não, coração peludo aqui, cozinha não chora não. Peludo, é. Ainda mais com todo mundo falando que tipo, eu sou a piorzinha. Eu gostei do molho do lado da tutu, né? Bez, confia mais em você, pô. Obrigado, senhor. Fui bem também. É. Só eu que não. Por enquanto, tem mais um. Enquanto os chefes avaliam os outros pratos, eu fico olhando cada detalhe do meu. Ivo, por favor. Tenho certeza que o meu prato vai ganhar hoje. Tudo bom, chefe? Olá, chefe. O que você fez? Duas texturas de foie gras, né? Sim. Esse aqui em cima do purê foi feito com champanhe. Uhum. Um purêzinho de alcaxofra com pera. Embaixo tem um molhinho de alho poró com um pouco de ervas. Tá. Um vaguio grelhado com foie gras grelhado. E o próprio molho da gordura do foie gras com champanhe também. O quê? Isso. 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 Tchau, tchau. Chefe Ivo, legal você usar duas texturas de foie gras, mas eu acho que não poderia ser invertido. O foie gras frio, uma lâmina em cima da carne e o quente com purê. Porque quando o foie gras esquenta, ele solta mais a gordura. Ele frio, ele é gorduroso da mesma forma, mas aparentemente na boca ele fica menos. E entra como um pâté geladinho, mas os sabores estão corretos, gostosos. Comeria o prato até o final. Onde é que você aprende essa técnica de assar um foie gras numa panela, jogar o líquido, que seja um vinho de Porto ou um vinho de champanhe, de soterna em cima, deixar ferver e botar no resfriador? Onde é que você aprende? Chefe, eu já fiz um festival de foie gras, um restaurante que eu chefei, e fiz cinco coxões de foie gras diferentes. Duas, uma foi com champanhe, vai servir de sobremesa o foie gras, e outra com o vinho do Porto. Mas isso vem de você, que é um grande mestre do foie gras. Não sou, não. Não falei isso, não. Sim. O mestre é você aqui. Para o meu gosto, falta um pouquinho da acidez nesse prato, um pouco. Eu acho que uma degustação de foie gras, um quente, um frio, uma diferente, um prato, igual ao festival de foie gras que você fez, por que não? Mas sem a carne. Sem a carne, é só ele. Ou então a carne só com foie gras e esse colho surro. Mas é muito bem feito, é muito bom, eu gostei muito. Mais um clássico, bem feito. Parabéns. Conforme eu vou ficando por último, a pressão vai aumentando e, cara, estou muito ansioso, quero muito ouvir o que ele sempre vai falar. Dário, por favor. Oi, Dário. Tudo bom? Pode me explicar o seu prato? Eu processei o caviar com um pouco de manteiga, champanhe, um pinguinho de água, para ele perder a estrutura esférica. Depois eu passei na peneira e essa gordura que caiu, eu usei para fazer o molho de alcachofra. Eu grelhei a vieira, temperei a vieira com azeite e dill, e grelhei na mesma panela o foie gras e a vieira. Sabe, eu não sou muito da cozinha molecular, não é muito a minha praia, sou mais velha, venho de um outro lugar. Uma das coisas que me surpreende na cozinha molecular é que tem um pó que faz esferas, né? E eu sempre brinco que a natureza tem esferas maravilhosas. Uma das esferas mais maravilhosas da natureza é o caviar. Porque você coloca na boca e elas explodem, e quando elas explodem, soltam esse sabor de mar intenso, profundo. Por que você coloca o caviar no liquidificador e tira a essência e a coisa mais incrível do caviar, que é a textura? Foi uma forma diferente de tentar usar o ingrediente, é. E aí, Dário, assassinou as ovas. Ouvi que eu assassinei as ovas, é. Dário, eu gostei do minimalismo, eu gostei dos poucos ingredientes, eu gostei da composição de cores, do mar negro, de caviar, com a vieira branca. Você trabalha muito bem a alcachofra. O cozinheiro tem que saber quais são os recursos que ele tem. Quais são os meus fortes? O que eu sei fazer? Isso não quer dizer lugar comum, isso quer dizer, essas são as minhas ferramentas. E com isso, eu vou compor e trabalhar um bom prato. Acho que você não soube trabalhar o foie gras. Talvez, nessa fase da competição, deixe ele de lado, porque tinha ingredientes maravilhosos. Fazer foie gras não é pra qualquer um, tem que ter muita técnica. Eu acho que o grande erro foi tirar a textura do caviar, que é uma das coisas mais interessantes que ele tem. Tem muito caviar, tá muito ácido, não tá muito bom no sabor. Desculpa, chefe. Eu adoro caviar. Se você me pergunta que é a última coisa que você vai comer antes de viajar, lá, vai uma lata de caviar. Eu amo isso, mas eu te juro, isso aqui não é ruim, é muito ruim. Como pode pegar um caviar, fazer o que você fez? Jogar um foie gras. Mas o que que passa na sua cabeça? Toda a beleza que você tem, a oportunidade que você tem nessa merda, vai misturar tudo isso, para trazer esse negócio lá, por amor de Deus. Tô triste. O foie gras nem aparece aí direito, tá mal feito. Se você trabalhasse talvez só com o caviar e a vieira e o dill, seria outra coisa. Você fez a champanhe com a alcaxofra, tem um ácido aqui e ali, mas junto com essa quantidade de ovos, ficou uma coisa meio esquisita demais. Não dá vontade de comer seu prato. Obrigado, tchau. Com a ter a uina, a gente deve falar. Tem gente. Essa aqui é a uina. Meu Deus do céu. O meu sentimento nessa hora é o pior possível. Acho que para um cozinheiro ouvir o que eu ouvi, não tem nada pior. É realmente muito difícil. Apesar de eu não concordar, o palá pra frente eu vou absorver tudo isso que eles me falaram e eu vou vir mais forte para a próxima prova. Ó, acho que foi bem claro que o pior. O pior é que você tá percebendo. Ele já sabe. Ok, como é que quem é o melhor? Os clássicos foram os melhores, eu acho. Os dois melhores executados, os dois mais clássicos e os dois que mais parecem. Agora. Eu queria que ela subisse. É você, Fádia. Sobe, Fádia. Sobe. Sobe que aí é mais fácil do que o Palmeiras. O que você acha? Uhum. Sim. Fábio. 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 Sobe. Fábio. Sobe. Fábio.